Alta definição, recurso de gravação, pausa e play e quantos pontos você quiser, com planos a partir de R$ 39,90. E temos uma grande novidade, o app Sky+. Streaming e TV ao vivo, tudo num só app. Disponível para Smart TV, celular e notebook. Você pode aproveitar 7 dias grátis e 2 meses com 50% de desconto. Escolha agora a Sky que mais combina com você. Ligue 330220. Prepare-se para uma noite inesquecível. Sexta, dia 19 de abril. O lendário Roupa Nova chega a Joinville em uma apresentação épica no Square Garden. 40 anos de sucesso de Roupa Nova. Garanta já seus ingressos. Disponível no site do Disque Ingressos. Avisa todo mundo. Roupa Nova, no Square Garden, dia 19 de abril. Realização, like e entretenimento. Entre e deixe-se levar pela harmonia das formas e precisão dos movimentos. Uma dança de encanto e leveza. Onde arte, cultura e arquitetura se revelam em cada parte. E tudo inspira a dizer Bravo. Residencial Bolshoi Brasil. Uma parceria inédita e exclusiva com a Escola Bolshoi Brasil de Joinville. Um pré-lançamento no bairro América da Campus Incorporadora. Olá, eu sou o Pablo Spire, o Torinho. E tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2. Você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo o que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br. N-I-U. Cursos.com.br. Garanta o seu desconto no combo. Vamos lá, Torinho. Esta é a Jovem Pan Joinville. No Clube Social Saúde, você tem a liberdade de escolher os melhores médicos e clínicas para cuidar de sua saúde. Profissionais renovados e clínicas de excelência. Venha para o clube e tenha a tranquilidade de poder escolher quem cuidará de sua saúde. E com descontos especiais e benefícios exclusivos. Sua saúde em suas mãos. Se escolha em nosso clube. Acesse clubsocialsaúde.com.br. Watts 99285-1003 ou 3028-2339. Está querendo trocar de carro? Neste final de semana, acontece a segunda edição do Feirão de Carros Abaixo da Fipe. Vários lojistas tradicionais da cidade, carros com boa procedência e o melhor de tudo, todos os carros com valores abaixo da Fipe. É isso mesmo. O Feirão de Carros Abaixo da Fipe acontece neste sábado e domingo, das 9 às 19 horas, no Expo Centro Edmundo Dobraman, ao lado do Centro Eventos Calhansen. Não perca esta oportunidade. Jovem Pan, a maior do Brasil. Encontrar o imóvel certo não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Na ANAG, você tem um time de especialistas preparados para buscar o melhor imóvel para a sua necessidade. São muitas opções de casas, apartamentos e terrenos nos bairros mais desejados de Joinville e região. Conte com a credibilidade e segurança de quem tem mais de 35 anos de mercado. ANAG Imóveis. A inteligência imobiliária que você confia. Agora, Jornal da Manhã Joinville. Daqui a pouco, às 8 horas, Rock and Pop. E ainda hoje, às 6 da tarde, Os Pingos Noziz. Jovem Pan. Jornal da Manhã. Oferecimento Clube Social Saúde. Saúde, bem-estar e assinaturas que cabem no seu bolso. Shopping Miller. Presente sim, presente sempre. Toyota Barigui Toyovili. O que era bom, ficou ainda melhor. Hospital Dona Helena. Sua vida em boas mãos. Forte Atacadista. EUNI Senai. Graduação prática, tecnológica e inovadora. Você está na Jovem Pan. Bem-vindo para a melhor rádio station. Jovem Pan. Sete horas em ponto. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan Joinville 91,1. A partir de agora, já estamos no ar com a parte local do seu Jornal da Manhã. Edição desta quinta-feira, dia de TBT, dia 11 de abril de 2024. A lua continua nova, a estação é outono. Eu sou o Fernando Gonçalves e desejo para você que essa seja a melhor quinta-feira da sua vida. Agradecendo sempre, é claro, pelo seu carinho e pela sua audiência. Você que desde cedinho já está aí sintonizado conosco em 91,1. Você que está em casa, no trabalho, no seu carro, você nas cidades vizinhas e você também internauta. A partir de agora, conectado, ligado conosco aqui na programação da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. Receba, é claro, o bom dia de toda a nossa equipe que está aqui diariamente desde muito cedo para levar até você sempre a melhor informação. Marcos Pereira, Maria Eduarda, nossa Duda, Diego Rosa, Ana Pinto. Vamos juntos, até às oito horas da manhã. Joinville que vai amanhecendo nesta quinta-feira com o tempo instável. Temperatura marcando 23 graus aqui no centro da maior e mais populosa cidade do estado de Santa Catarina. Já tivemos ali entre as cinco e até agora às sete horas da manhã aqueles períodos com alguns pontos de garoa na cidade. Neste momento não chove aqui no centro da cidade. A umidade relativa do ar está em 96% e o vento soprando fraquinho, 3 km por hora na direção leste, com rajadas que podem chegar a 10 km por hora no decorrer do dia. Mínima na madrugada foi de 19 graus, a máxima prevista hoje 26 graus de temperatura. Já as condições do mar e do clima na costa catarinense, de acordo com o boletim da Ipagre Sirã, teremos ondas no sentido sudeste a leste, variando de meio metro até picos de 2 metros de altura. Atenção para vento forte e mar agitado no litoral catarinense. Sete horas, dois minutos, não perca a sua hora, sete e dois, vamos às manchetes desta edição. Secretária da Saúde de Joinville reforça a orientação às pessoas com sintomas de dengue para procurarem as unidades básicas de saúde para atendimentos. Lidy Santa Catarina faz encontro em Joinville hoje para discutir o cenário de oportunidades para empresas catarinenses. Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina alerta para a situação crítica dos portos catarinenses e solicita reunião emergencial com o governo federal para cobrar mais investimentos. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes avalia que seriam necessários um bilhão de reais por ano para melhorar as rodovias federais em Santa Catarina nos próximos três anos. A situação da BR-280 em São Francisco do Sul é a mais crítica. No esporte em noite histórica, Joinville Vôlei vence o São José lá em São Paulo e avança para as semifinais da Superliga Masculina. Março foi o mês mais quente do planeta e o Leandro Puchowski vai nos detalhar como ficam tempo e temperatura nesta quinta-feira em Joinville, em nossa região. Vamos juntos até as oito horas da manhã com tudo o que você precisa e quer ouvir para começar o seu dia bem informado. Além do FM 91.1, já estamos também ao vivo em som e imagem em nossas plataformas digitais. Lá pelo YouTube, acesse youtube.com.br.jp Joinville. Jovem Pan Trânsito Oferecimento Você sabia que a Camargo Geminados também possui apartamentos? Pensou em comprar seu apartamento? Pensou Camargo e Fiat Florença. O melhor negócio é aqui, na 15 de novembro, 3.800. 7 horas 4 minutos, não perca a sua hora, 7 e 4 e um pouco mais cedo, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville já atendeu uma ocorrência relacionada a um acidente entre bicicleta e bicicleta na rua Albano Schmidt, nas proximidades do número 4120, no bairro Comasa. Área central da cidade com fluxo bastante tranquilo neste momento, nenhum problema. Na rua Doutor João Colim, Blumenau, 9 de março e também 15 de novembro, que são as principais ruas que cortam aqui a área central do município. Em compensação, para você que está saindo do bairro neste momento e indo para o centro da cidade, pela prefeito Helmut Faulter, tudo parado. Não tem nenhuma informação a respeito de algum acidente que possa ter acontecido naquela região, porém, só para você ter uma ideia de congestionamento, desde a rua Tietê, passando pela rua Nossa Senhora Aparecida, a rua Horto Florestal, enfim, passando em frente ali à escola de ensino básico Presidente Médici, tudo parado, bastante lentidão, então o motorista tem que ter bastante paciência, até aqui praticamente no entroncamento com a rua Albé, fluxo intenso de veículos, e também na rua Albé continua, com um fluxo bem complicado, passando em frente à Prefeitura Municipal de Joinville até a Ponte Azul. Então, bastante atenção e paciência para você que está vindo do sentido Boa Vista para o centro da cidade. Vamos dar uma espiadinha na rua Iririu, geralmente é assim, quando tem bastante complicado o trânsito pelo Boa Vista, para você que é ali da região, próximo ali à Curva do Neireu, já sabe, de repente está complicado o trânsito pelo Boa Vista, acaba indo pelo Iririu. Pela rua Iririu, o fluxo está bastante tranquilo, né, proximidades ali da Curva do Neireu, próximo também ao posto de combustíveis, tudo tranquilo naquela localidade, no sentido ao centro. Já para você que está indo, de repente, do sentido Zona Sul da cidade para o centro, aí todos os dias, né, aquele problema ali da Rua Guanabara, por exemplo, desde a Rua Fátima, passando pelo Terminal do Guanabara, até praticamente a Santo Agostinho, tudo parado, né, bastante lentidão aí para você que está na Zona Sul da cidade. Aí você vai me perguntar, Rua Guanabara, toda parada, como é que eu faço? Florianópolis, Florianópolis também, com bastante trânsito nesse momento, principalmente desde as proximidades da Rua Caibi, até lá em cima, quer ver, próximo da, ali da Graciosa, né, ali do posto Graciosa, tudo parado, tudo em vermelhinho no mapa também. E a Rua São Paulo? Rua São Paulo também, neste momento, com um fluxo bastante complicado, bastante, enfim, né, trânsito para o motorista, principalmente desde a Rua Içara, até a junção ali com a Rua Monsenhor Gersino. A Rua Monsenhor Gersino, como já comentamos também nesse momento, com um fluxo bastante intenso de veículos. Já a BR-280, nesse momento, o fluxo vai aumentando, vai complicando na pista do sentido Joinville para São Francisco do Sul, aquele tradicional ponto, né, desde o trevo do bairro Itinga, até as proximidades ali da região de Porto Grande, a região ali da estrada Rio do Morro, com fluxo também bastante complicado. A rodovia Rio do Morro, a estrada Rio do Morro, ainda é uma boa para você fugir do trânsito, para quem está indo para São Francisco do Sul, ou então para quem está fazendo o sentido contrário, São Chico a Joinville. Um outro ponto também, que todos os dias a gente acaba comentando aqui, é a questão da SC-418. principalmente nas proximidades ali do Recanto da Paz Joinville, passando pelo Shopping da Madeira, até as proximidades ali da senador Luiz Henrique da Silveira, aquela escola que tem ali na região também, com um fluxo bastante complicado. Sete horas, oito minutos, não perca a sua hora, sete, oito, e o superintendente regional do DENIT em Santa Catarina, que é o Alisson Rodrigues, avaliou que seriam necessários um bilhão de reais por ano nos próximos três anos em investimentos nas rodovias federais, sob a responsabilidade do órgão para melhorar a trafegabilidade e a qualidade das vias. Só para se ter uma ideia, o superintendente reconheceu que o lote 1 da BR-280 em São Francisco do Sul é um dos mais atrasados e que apresentam a maior preocupação sobre a continuidade dos trabalhos. Então, hoje tem duas regiões do estado que o DENIT está devendo, é São Francisco do Sul, Araquari, até a BR-101, e o oeste catarinense na questão especialmente das manutenções. Lote 1, como é que está a situação? Lote 1, para quem não conhece, é do porto de São Francisco até a BR-101. É o único lote de obra paralisado ainda no DENIT Santa Catarina. Todos os outros estão em andamento e com a performance de boa para ótima. Lote 1, existem várias proposições para retomar o lote 1. A que nós optamos foi essa, dessas linhas vermelhas aqui, que é o contorno de São Francisco e UFC, retomar por esses dois empreendimentos. Para isso, fizemos a segunda revisão de projeto em fase de obra. Nós já entregamos isso em Brasília, já chamamos os técnicos aqui, a coordenação geral, não houve um consenso no ponto de vista que podemos avançar nesse sentido. Por quê? A gente reduz o trecho em 48%, em termos de extensão, aditivo contrato para mais de 25%, porque é preciso corrigir especialmente a questão da pedra. A pedra que é um insumo que pesou demais. O projeto tem mais de 10 anos. O que nós tínhamos como jazida, hoje é uma pedreira comercial. Os valores aumentam de forma exponencial para viabilizar esse contrato. Qual que é a medida que nós vamos tomar? Nós não vamos desistir, vamos fazer. Eu já estou provocando a direção do órgão, nós vamos fazer uma reunião com o TCU, eu pretendo avançar. Eu entendo que é suscetível, realmente a gente vai ficar mais vulnerável, mas eu vou entrar no TCU para a gente poder tentar validar essa solução, que eu entendo que é a melhor para o empreendimento ser realizado no menor tempo possível. 7 horas 10 minutos agora e a Rita Sardi está chegando com os detalhes porque prefeitos catarinenses continuam se mobilizando em prol da desoneração da Folha dos Municípios. Prefeitos catarinenses e de todo o Brasil participaram de mobilização aqui em Brasília para manter a desoneração da Folha de Pagamento dos Municípios. No dia 1º de abril, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tornou sem efeito a medida provisória que revogava a desoneração dos municípios, mantendo a redução da alíquota da contribuição previdenciária de 20% para 8%. A FECAM, que representa os municípios catarinenses, atendeu convocação da Confederação Nacional dos Municípios para garantir uma solução definitiva em relação à desoneração. Os gestores municipais querem manter uma alíquota reduzida para a Folha de Pagamento das Prefeituras, já que o governo enviou o projeto ao Congresso Nacional reonerando as prefeituras. O vice-presidente da FECAM, o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, participou de reunião na CNM e com o vice-presidente do Senado, o veneziano Vital do Rego. A proposta criada, trabalhada, não apenas hoje, mas já de algum tempo, com a CNM e também as associações, federações estaduais de municípios, é no sentido de a gente encontrar um equilíbrio entre aquilo que está sendo proposto pelo governo e aquilo que seria atender a maioria dos municípios, porque é difícil a gente encontrar uma solução que atenda a contento a todos os municípios. De acordo com Kleber Vandal, a CNM propõe uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, com alíquotas escalonadas. 8% para 2024, 10% em 2025, 12% em 2026 e 14% a partir de 2027. O vice-presidente da FECAM acredita que a proposta atende a maioria dos municípios brasileiros e catarinenses. Eu acredito que a grande maioria, como eu falei, a gente tem diferenças muito grandes, municípios pequenos, municípios grandes, municípios de matriz econômica, agrícola, turística, industrial e assim por dentro. Então, isso varia muito. Mas eu acho que essa é uma proposta que contempla a maioria dos municípios e a gente vai trabalhar em cima disso. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sard. Jovem Pan contra a Dengue. 7 horas 13 minutos agora. Não perca essa hora, 7h13 e a secretária da Saúde aqui de Joinville, a Tânia Eberhardt, reforçou ontem, durante uma reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, que as 54 unidades básicas de saúde são os principais pontos de referência de atendimento às pessoas com sintomas da dengue. Ela reforçou que a rede pública do município está preparada para dar os encaminhamentos necessários aos procedimentos clínicos de tratamento. Somente nessas primeiras semanas de abril, os postos tiveram uma procura superior às unidades de pronto-atendimentos, o que reforça que a demanda está sendo direcionada às unidades básicas, como detalha a secretária ao repórter Diego Rosa. Primeiro passo, procure o seu posto de saúde. No seu bairro, quando o governo municipal decidiu abrir 54 postos ao invés de um, como já tivemos no passado, era exatamente para oferecer para a população essa facilidade de poder resolver o seu problema no seu bairro. O posto vai saber o que fazer com o paciente. De acordo com o grau e a complexidade do estado desse paciente, ele vai encaminhar ou para uma unidade de sentinela, ou para um PA 24 horas, e o PA 24 horas, se for preciso, encaminha para o hospital. Ou seja, antes do hospital, para uma central de regulação e depois do hospital. Então, antes de mais nada, procure o teu posto de saúde. Confie no seu posto de saúde. O pessoal está preparado para te dar toda a atenção e para fazer os encaminhamentos necessários. Secretário, a questão das equipes, a própria prefeitura está abrindo processo de contratação de profissionais da saúde. Esse é um caminho também para reforçar esse atendimento. Qual é o planejamento nisso? Até que vocês tiveram perdas também de profissionais nesse momento de atenção da DENG. Como é que está essa organização de vocês para ter contato com mais profissionais nesse atendimento? Nós estamos com o processo de concurso público em aberto. Nós estamos com o processo de processo seletivo aberto para contratar antes, inclusive, do concurso público, porque o concurso público é mais moroso. E nós estamos com o credenciamento aberto para contratar pediatras. Ou seja, nós estamos fazendo tudo aquilo que nós podemos para fazer a substituição, porque o nosso quadro está completo. Porém, saiu um hoje, saiu outro amanhã e a gente precisa substituir. Então, nós estamos com todos esses instrumentos de concurso público, processo seletivo, em aberto. Como é que a Secretaria avalia os próximos meses na questão do cenário da DENG? Se houver algum agravamento, há uma possibilidade de um decreto de emergência? Ou vocês não monitoram essa situação? Vocês avaliam de outra forma que procedimentos vocês estão trabalhando nesse planejamento? Nós dizíamos desde o começo que nós fizemos um planejamento. Nós quem? Toda a nossa equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Mas nós dizíamos também que a qualquer momento, considerando que nós avaliamos as nossas ações semanalmente, que a qualquer momento nós poderíamos abrir e oferecer outras unidades. E nós estamos atentos, né? Quando nós sugerimos que nós poderíamos e deveríamos abrir mais uma unidade de hidratação, o Estado veio e nos ofereceu essa possibilidade com mais leitos. Ótimo, muito bom. Hoje nós temos essas unidades de hidratação que eu costumo chamar de hospital de campanha, porque eles são, eles fazem um trabalho para os nossos hospitais. E se necessário for, o faremos. Mas nós estamos esperançosos de que essa curva desce e que já no decorrer do mês de maio a gente tenha a situação da dengue muito, muito, muito menor do que nós temos hoje. Só lembrando que as unidades básicas de saúde aqui em Joinville funcionam sempre de segunda a sexta-feira. E nos finais de semana, os atendimentos ficam concentrados, então, nos três pronto-atendimentos localizados na região Sul, Norte e também Leste. Sete e dezoito agora, e ainda falando sobre a dengue, para você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, está vendo aí nas imagens o nosso painel de monitoramento de casos de dengue e chikungunya, onde o Estado de Santa Catarina confirma, até o presente momento, 80 mortes por dengue. Trinta e uma ainda estão em investigações. Quanto às notificações, os prováveis casos, temos cento e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e três e destes confirmados, já temos quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e sete. Já na questão dos exames, o Estado tem noventa e cinco mil cento e trinta e oito solicitados e destes, trinta e um mil novecentos e oitenta e sete. Já deram positivo para a doença. Sete e dezoito agora, vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo, com Leandro Puchowski. Oferecimento Fontana, empreendimentos únicos e incomparáveis. Acesse estilofontana.com.br. Sete e dezoito, vinte e três graus é a temperatura aqui no centro da mais populosa cidade do Estado de Santa Catarina. Ontem tivemos praticamente trinta graus de máxima, né? E hoje, como é que será que vai chegar a máxima? Como ficam tempo e temperatura? Leandro responde pra gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan. Entramos a partir de hoje num período um pouco longo de tempo muito instável por toda a nossa região. Muito por causa de influência de umidade do mar, não só nessa quinta, mas ao longo da sequência da semana, da semana que vem. Também por instabilidades, áreas de pressão baixa do ar que também vão contribuir para a manutenção das nuvens carregadas. Então, uma quinta-feira de céu encoberto com condições de chuva ao longo das próximas horas, tá? Um ou outro ponto até pode chover um pouco mais forte. Mas a previsão é que a gente tenha uma quinta-feira de céu encoberto em alguns momentos com a presença da chuva. Temperaturas em torno de 20, 22 graus, as máximas da tarde. Portanto, acaba sendo um dia um pouquinho mais frio, pelo menos mais ameno. Não deve mudar muito o decorrer da sexta. Amanhã o céu fica bastante encoberto. Também tem momentos onde a chuva ocorre. Leva essa informação para o fim de semana. Leva essa informação para boa parte da semana que vem. E, portanto, pessoal, paciência. Sempre temperaturas amenas, mas sempre com o céu muito encoberto e alguns momentos a presença da chuva. Como tem uma sequência boa de dias assim, os volumes vão aumentando. Os volumes acumulados de chuva vão aumentando a dia a dia. Então, também tem que ter um pouco de atenção em relação a isso. Grande abraço a todos. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Muito obrigado, Leandro Puchowski, pelas informações. 7h20. A gente sai rapidinho para o intervalo comercial e na volta nesta edição ainda. A gente fala sobre o Lides Santa Catarina que faz o encontro hoje em Joinville para discutir o cenário de oportunidades para empresas catarinenses. Marcos Pereira entra ao vivo conosco para falar sobre este assunto. E no esporte, é claro, em noite histórica, o Joinville Volley venceu o São José lá em São Paulo ontem e está aí classificado então para as semifinais da Superliga Masculina. Jovem Pan, 91,1. Ofertas de abril da Toyota Barigui. Não perca! Iari XS Rete com 5 mil de bônus para usar como quiser. Corolla Cross XRX híbrido com 20 mil de bônus ou taxa zero. Aproveite também Hilux SRX Plus com bônus de 30 mil. Acesse toyotabarigui.com.br e saiba mais. Toda linha Toyota com 5 anos de garantia e 8 no sistema híbrido. Paz no Trânsito começa por você. Notícias em um minuto. Você tem vontade de aprender sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, criatividade e inovação? Então se inscreva gratuitamente nos cursos da Escola da Alesc oferecidos na modalidade de educação à distância. São 14 opções disponíveis relacionadas principalmente às áreas de gestão e administração pública. Envolvem temas como indicadores sociais, planejamento, políticas, orçamento e análise de processos. O foco é capacitar servidores e gestores para melhorar os serviços prestados à população. Mas qualquer pessoa pode participar. É só acessar o site ead.escola.alesc.sc.gov.br e se inscrever. Para quem tiver interesse é possível se matricular simultaneamente em mais de um curso. A maioria tem duração prevista de 40 horas de aulas online. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Jovem Pan 91,1 A sua saúde é o seu bem mais precioso. Com o Hospital Dona Helena você tem diagnóstico seguro e tratamento especializado. Em breve teremos cirurgia robótica, sempre contando com atendimento humanizado. Faça o agendamento das suas consultas e exames através do site donelena.com.br barra agenda online. Para cuidar da sua saúde, conte com o Hospital Dona Helena. Diretor Técnico Dr. Braulio Barbosa. CRM SC 3379. Quer liberdade para fazer suas escolhas financeiras? A Credicope. Uma cooperativa Ailos está com você em todos os momentos. Seja no digital ou no presencial. Nossas soluções financeiras ajudam a realizar os seus objetivos. Conta corrente, cartão de crédito, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com taxas competitivas e atendimento próximo. Baixe o aplicativo Ailos e junte-se a nós. A Credicope. A sua cooperativa Ailos no litoral norte catarinense. Confiança para deixar em nossas mãos O sonho de toda a família A luta de todo esse tempo Nossa casa, nosso apartamento, nossa alegria Imobiliária Camargo É quem deve estar do seu lado O seu imóvel tão sonhado Na entrega das chaves, até o churrasco Imobiliária Camargo Informação, música, entretenimento Jovem Pan Se o que faltava era oportunidade para adquirir estratégias Que funcionem para seu negócio A 7nex acabou de solucionar seu problema Em uma imersão de dois dias Você vai ter acesso ao passo a passo Que garantiu sucesso empresários Como João Kepler, Camila Farane, Marcos Strider André Diamant, Tio Uli e muitos outros Quer aprender com os melhores? Então você precisa estar com eles Terante seu ingresso em imersão7x.com.br Atenção, vagas limitadas Promoção Jovem Pan Só na Via de Florença Toro Endurance a partir de 121 mil Com sua touro ou estrada usada na troca Oferta válida para as últimas unidades Agende já o seu teste drive Via de Florença O melhor negócio é aqui Na 15 de novembro, 3.800 A paz no trânsito começa por você As principais notícias de Joinville e região Em um só lugar Curta o Insta Arroba Jornal da Manhã Joinville Você está na Jovem Pan Welcome to the best radio station Jovem Pan Agora no Jornal da Manhã Entrevista 7 horas 25 minutos Não perca a sua hora 7h25 Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Seguimos com mais um bloco de informações Dentro do nosso Jornal da Manhã Da Jovem Pan Nesta quinta-feira 11 de abril de 2024 E o deputado Maurício Peixer Do PL Fez críticas e cobranças Com relação a ineficiência Dos serviços de telefonia celular Pelas operadoras Principalmente aqui em Santa Catarina Para ele O serviço está caótico E faltam investimentos E sobram reclamações Dos usuários Sobre esse assunto O deputado está ao vivo Conosco por telefone Para conversar um pouquinho Sobre esse tema Deputado Bom dia É sempre um prazer Tê-lo conosco Aqui na programação Da Jovem Pan Bem-vindo Bom dia Bom dia Fernando Bom dia A todos os amigos Os ouvintes Da Jovem Pan É um prazer muito grande Sempre Estar aí em contato Com vocês Eu imagino que Para o senhor Que viaja bastante Todo o estado de Santa Catarina Até mesmo pela função De ser deputado É um tema que realmente Vem lhe incomodando E essa reclamação Viu deputado Que há muito tempo A população de Joinville Vem fazendo Em todo o estado também O que que motivou o senhor A debater esse tema Nesta semana É justamente A reclamação de pessoas Para nós Muitos acham Que esse é um problema Que acontece no estado Que é dever do estado Aqui de Santa Catarina Resolver Do poder público estadual Mas a gente sabe Que as operadoras De telefonia celular Elas são controladas Fiscalizadas E autorizadas A concessão Federal E tem que haver Uma cobrança Sobre esse contrato De concessão E o que nós Temos vendo Nos últimos tempos Já há algum tempo É realmente A diminuição Dos serviços prestados A piora Dos serviços prestados Eu dizia ontem Que uns anos atrás Agora recente Cinco Foi anos atrás Eu vinha de Joinville A Florianópolis A gente vinha No celular Conversando Ou no WhatsApp Escrevendo E praticamente O tempo todo Tinha área Hoje Eu saio daí Vem para Florianópolis E em vários pontos Não tem mais área Não pega o telefone Outra situação Que eu coloquei Foi a Serra Dona Francisca Por exemplo Esses dias atrás Deu um acidente Grave lá Podia ser mais grave ainda Ou quando deu aquela Com ônibus Que veio A morte Várias pessoas E lá não tem Telefonia celular E é O investimento É tão pouco Que tem que ser feito Ele tem que ser ampliado E não diminuído Dentro de Joinville Mesmo em alguns pontos Que a gente vai Não pega celular Não pega A operadora Não está fazendo investimento Nós temos hoje Somente três operadoras Funcionadas no Brasil E teria que ser fiscalizado Pela Anatel Até porque tem esse contrato E a gente vê Que não tem fiscalização A gente vê Que diminui O serviço E os preços aumentam Não existe mais Uma competição Parece que eles Dividem aí Os lotes E não fazem mais Investimento Ao contrário De São Paulo Interior de São Paulo Que em tudo quanto é lugar Tem sim Telefonia celular Veio o 5G Foi muito Propalado Propagado Que iria melhorar Esse serviço Que iria velocidade Mas não há investimento A gente não sabe Aparece ali o 5G Mas tu não sabe Se realmente é E qual é a situação Então nós temos que cobrar Eu vejo no PROCON Também Tanto estadual E pode ver o municipal Que grandes reclamações Ainda é Em De favor Da telefonia celular Então nós temos que pedir Isso corrigir Estou fazendo aqui Uma moção Um apelo A Anatel Para que fiscalize E que se cobre o contrato Nós temos que ter acesso Ao contrato De concessão Para ver tudo ali O que é que pede E o que implica E isso nós temos que fazer Em favor do contribuinte Aquele que investe Aquele que gasta Aquele que trabalha Porque hoje A internet Sinal de internet É trabalho As pessoas vivem hoje Depois da pandemia Muitos têm trabalho remoto Muito, muito, muito E precisam Do sinal Então é isso Que nós estamos Cobrando Mais é o sinal De telefonia celular Deputado Então até para deixar Bem claro Na opinião do senhor O senhor acha Que falta um pouco mais De uma cobrança Enérgica Da Anatel Quanto essas empresas Para que realmente Melhorem o sinal Ah, com certeza Porque veja bem Quem é que cobra Isso é a Anatel Agora Será que ficaram Tão amiguinhos Das operadoras Que não se cobra mais Que não se investe mais E quanto tempo Está aí A concessão Ela deve ter sido Para 25, 30 anos Renovado Então tem que ser cobrado E aí a gente vai fazer Um apelo também Aos deputados federais Aqui de Santa Catarina Para que eles Cobrem isso lá Em Brasília Eles que estão Mais perto lá E que possam Isso ser Melhorado O serviço Em Santa Catarina A gente que anda Por todo o estado E eu estou indo Sempre Em toda a região norte É muito difícil É muito difícil Porque a gente Não consegue Entrar em contato Com as pessoas Mandar mensagens Para as pessoas Hoje Campo Alegre Por exemplo Está sendo aí Muito desenvolvida Principalmente em questão De moradia De lazer E também De chácaras De lazer De final de semana Ali em Campo Alegre Na maior parte Não pega sinal Só quando Já entra na cidade Não tem sinal E o investimento É baixo Não é alto A gente sabe disso E o retorno Para eles é muito bom Dá retorno Mas eles não fazem investimento Porque Santa Catarina Parece que não interessa Outra coisa que eu falei E ontem é isso A falta de investimento Santa Catarina Em 2022 Fernando O cada 100 reais Que a gente mandava Para Brasília De impostos Retornava 38 reais 38 Agora A gente está mandando O cada 100 Está voltando 13 reais Veja bem No ano passado Santa Catarina Pagou de impostos Para o governo federal 117 bilhões De reais E o que voltou Para Santa Catarina Foi 17 bilhões Ou seja 13% Somente Daquilo que nós Mandamos de impostos Isso prejudica onde? Em todos os serviços Principalmente A duplicação Da BR-280 Que deu mais Um problema Esse ano Não está vindo Não vai vir Em recurso Vai ter que fazer Uma nova Licitação Provavelmente E nós estamos aí Pagando Para não ter serviço E nós Exigimos Temos que exigir Do governo federal Tanto os deputados Os governos E aqueles que são envolvidos Com o poder público Tem que fazer cobrança Porque Santa Catarina É a quinta roda Da carroça Do Brasil Do governo federal De investimentos E nós cada vez Aqui pioramos E recebemos cada vez Menos Em curso Eu estou fazendo um trabalho Daqui a pouco Vai ficar pronto Vou apresentar De todos os estados Do Brasil Quanto eles mandam Para o governo federal E quanto eles recebem Quanto eles recebem De volta É impressionante Como caiu Santa Catarina A cada ano Vem caindo E a gente não pode Se conformar com isso Não E como bem mesmo Disse o deputado Na sua entrevista A falta de telefonia De investimentos Realmente restringe Essa questão Dos investimentos De empresas Por exemplo Não só em Joinville Como também em Santa Catarina E um todo O senhor pretende Realizar uma audiência pública Para falar sobre esse tema Também deputado Olha por enquanto Fernando Eu estou fazendo levantamentos Esperando que as pessoas Fale onde que não Pegue o celular Onde que não tem O sinal de internet Principalmente Não só de sinal De telefone Mas de internet Porque hoje Praticamente tudo Que a gente faz É internet Então estou fazendo Levantamentos Chegando ao final Desse levantamento Se for necessário A gente marca Uma audiência pública Mas a audiência pública Tem que ter alguém Lá de Brasília Na Anatel Senão a gente fica Discutido aqui Perdendo tempo Com discussão Reunião E não resolve o problema Que é a série Então provavelmente Missão em Brasília Mas se for necessário A gente marca A audiência pública sim Deputado Maurício Peixe Cheiro do PL O nosso muito obrigado Por conversar conosco Por bater um papo Sobre esse tema Que é tão importante Tanto para Joinville Quanto para o estado De Santa Catarina Um grande abraço Sucesso para o senhor E até uma próxima Obrigado Fernando Tudo bom aí Deus abençoe Um ótimo dia Até mais Gratidão Sete e trinta e cinco Faltando vinte e cinco Para as oito Nós vamos para mais Um intervalo comercial E daqui a pouquinho A gente volta Para falar de política Com ele O Piara Bosque Porque ontem Teve votação Sobre a volta Do seguro obrigatório De veículos terrestres O famoso DPVAT E a gente vai saber Como foram os votos Dos deputados catarinenses É um instante só Jovem Pan Noventa e um vírgula um Fontana Seu estilo de viver bem De um jeito incomparável Em mais de trinta e oito anos De história Já construímos Cento e sessenta e três Empreendimentos No estado de Santa Catarina Com diferenciais únicos É por isso que estamos Na memória dos catarinenses Como marca Quinze vezes Top of mind Em construção civil Conheça o nosso jeito de ser E fazer Que acaba de chegar Ao norte do estado O incomparável Estilo Fontana De viver bem Acesse Estilofontana.com.br Só na Via de Florença Pulse Drive A partir de noventa e cinco mil Novecentos e noventa Com seu usado na troca Oferta válida Para as últimas unidades Agende já o seu teste drive Via de Florença O melhor negócio é aqui Na quinze de novembro Três mil e oitocentos A paz no trânsito Começa por você Jovem Pan Rádio Internet Música Notícia Esta É a Jovem Pan Noventa e um vírgula um A sua saúde é o seu bem mais precioso Com o Hospital Dona Helena Você tem diagnóstico seguro E tratamento especializado Em breve teremos cirurgia robótica Sempre contando com o atendimento humanizado Faça o agendamento das suas consultas e exames Através do site Dona Helena ponto com ponto br Barra agenda online Para cuidar da sua saúde Conte com o Hospital Dona Helena Diretor técnico Doutor Braulio Barbosa CRM SC3379 Cliente forte atacadista Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou para seu negócio Então o forte atacadista é o lugar certo Isso mesmo É o menor preço no atacado e no varejo Aceitamos cartões de crédito E ainda com descontos exclusivos Para quem compra com o Vuon Card O cartão de crédito de quem é forte Com condições de parcelamento Tem até 40 dias para pagar Forte atacadista Bom negócio todo dia Brasil unido contra dengue Vamos juntos combater os criadouros do mosquito 75% dos focos estão em nossos domicílios São 10 minutos por semana para se proteger Não deixe a água parada E receba bem os agentes de saúde e os de endemias Em caso de sintomas Beba muita água e procure uma unidade de saúde Não tome remédios por conta própria Saiba mais em gov.br barra mosquito Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Em Joinville você ouve Jovem Pan Toda forma de arte é bela Deixa a criatividade rolar Na dança, no teatro, na música ou na arte Em qualquer lugar Dê um pleno seus sonhos e vem Do Belas Artes Belas Artes Conte com a credibilidade e segurança de quem tem mais de 35 anos de mercado Ana G Imóveis A inteligência imobiliária que você confia Garanta agora as últimas unidades da linha Onyx 2024 Com até 10 mil de desconto na Metro Norte Onyx Plus De 97.390 Por 87.390 E também Onyx Turbo Com taxas de juros zero Em até 36 vezes Conheça o maior estoque de seminóbulos de Santa Catarina Na Metro Norte Com modelos a partir de 29.990 Transferência grátis E você ainda sai de tanque cheio Metro Norte Na rua Max Colim Você está ouvindo Jornal da Manhã Joinville Daqui a pouco às 8 horas Rock and Pop E ainda hoje às 6 da tarde Os Pingos nos diz Você está na Jovem Pan Welcome to the best radio station Jovem Pan Jovem Pan Trânsito Oferecimento Você sabia que a Camargos de Minados Também possui apartamentos? Pensou em comprar seu apartamento? Pensou Camargo E Fiat Florença O melhor negócio é aqui Na 15 de novembro 3.800 7 horas 39 minutos Não perca a sua hora Faltando 21 para as 8 Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência E para você que está aí no seu carro Também nos acompanhando Através do FM 91.1 Arteres Litoral Sul Está comunicando que a BR-376 Paraná E a BR-101 Santa Catarina Estão apresentando fluxo normal Nesta manhã de quinta-feira Porém, a BR-116 Paraná No contorno leste Registra assim fluxo intenso Na região principalmente Ali de São José dos Pinhais E Curitiba Já o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville Está atendendo nesse momento A mais um acidente Relacionado a moto e bicicleta Dessa vez na rua Prefeito Hamilton Falter Nas proximidades do número Quinhentos e noventa e três No bairro Boa Vista E também Há um acidente movendo carro e moto Na rua Apus Número oitocentos e setenta e dois No bairro Jardim Paraíso Que vai deixando o trânsito Em estado de atenção A ESC quatrocentos e dezoito Com um fluxo bastante complicado Também nesse momento Ali no bairro Itinga Principalmente próximo Ao recanto da paz Joinville Então, para você que está aí Na pista do sentido Bairro para o centro Bastante atenção e paciência A BR-280 Como já comentamos aqui Na abertura do nosso jornal Desde as sete horas da manhã Com um fluxo bastante complicado E nos dois sentidos, né? Principalmente naquele trecho ali Entre o trevo do bairro Itinga Até as proximidades lá em cima Da região do Porto Grande Passando ali pelo IFC Um Instituto Federal Catarinense A estrada Rio do Morro Ainda é uma boa Para você fugir do trânsito Na Jovem Pan E agora a gente atualiza Todo o cenário da política estadual Aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Com ele, o Piara Bosque Que já está conectado conosco Piara, muito bom dia para você Quinto, amigo, tudo bem? Bom dia, Fernando Bom dia a todos os homens da Jovem Pan Joinville Quinta-feira, semana quase acabando Vamos lá então, né? Força! Ontem, viu, Piara? Teve votação sobre aquela volta, né? Do seguro obrigatório de veículos terrestres Conhecida como DPVAT Como é que foram, né? Os votos dos deputados catarinenses Nessa proposta de retomada Da cobrança do seguro Então, esse tipo de votação Ele é muito importante Não só pelo efeito prático Para a população A volta de uma taxa Que estava extinta, né? Extinta no governo Bolsonaro Mas também para a gente analisar Como é que anda o governismo E o oposicionismo De boa parte das bancadas Especialmente na nossa bancada federal Aqui em Santa Catarina, né? Então a gente viu um empate Em Santa Catarina nesse tempo Foram oito votos Para um lado Oito votos para o outro E com alguns votos Chamando a atenção Lembra que Algumas Poucas semanas atrás O governo Lula Chamou seus líderes Para dizer que Quem não tivesse Alinhado com o governo Quem tivesse cargos no governo Os deputados de ministros Os partidos de deputados Que têm ministério Iam perder Essas benesses Caso não começassem A votar com o governo E a gente viu Parece que deu efeito Esse enquadramento, né? Por exemplo, o PSD Do que tem Três ministérios Do governo Lula Votou mais alinhado Por exemplo, o deputado Ismael do Santo E o deputado Darcy de Matos Inclusive de Joiville Votaram a favor Os deputados do MDB Os dois que costumam Votar com o governo Chiodine e Cobalquini Votaram O presidente votou contra O deputado Fábio Choqueiro Do União Brasil Votou a favor também O União Brasil Tem ministério Então, junto com os dois Do PT Pedro Kuzai e Ana Paula Lima Fechou essa balança E com um nome Que não está no governo Não é bancada no governo Mas que tem votado Alguns pontos Que é o Jorge Getem Do PL Que até se incompatibiliza Com os setores Da militância Do PL Em Santa Catarina Porque eventualmente Ele vota com o governo Do outro lado Lá Os outros cinco deputados Do PL Votaram a favor Votaram contra Contra a vota De Pervat Inclusive por ser Uma decisão Do governo Bolsonaro Giovanna de Sá Votou lá também Com o PSDB O presente Que é do MDB Mas sempre vota Contra as pautas Do governo Lula Também votou contra E o novo O Gilson Marques Também sempre vota contra Então, deu pra ver Que o governo Foi uma das votações Que o governo Conseguiu mais votos Em Santa Catarina Equilibrando ali Com a reforma tributária O Piara Agora mudando um pouquinho De assunto Falando aqui No nosso quintal Como o Podemos Como é que a gente Pode avaliar A permanência Do pré-candidato Rodrigo Coelho Na sigla Ele que tinha A tendência De ir para Outros partidos O Coelho Aproveitando o trocadilho Vai sair da toca Para a corrida eleitoral Ou a projeção Ainda é outra Olha Eu Estou entrevistado Dessa semana No Cabeça de Político Estreia agora Às 8 horas No meu canal No Youtube O canal Piara Foi a deputada Estadual Paulinha Que é a presidente Do Podemos E eu conversei com ela Perguntei sobre Rodrigo Coelho Ela encheu Rodrigo Coelho De elogios Disse que é Uma liderança importante Que ela quer Que permaneça no Podemos Ela não conseguiu Falar com ele Na reta final Ali E não sabe Se ele acabou Assinando Com outra Com outra sigla Até o final Da janela Para ele Concorrer Para outro partido Ou se preferiu Ficar no Podemos E ela disse que Mas ela disse que Nesse momento Em que ele ficou Mais na toca Como tu disse Fernando Ela entregou O partido No município Para Ralf Beckendorf E ele montou Uma chapa De vereadores E a prioridade É eleger Esses vereadores E ela entregou O partido O partido Deve ir Com Adriano Silva Se o Rodrigo Coelho Tiver permanecido No Podemos Ele não será Candidato a prefeito Pelo Podemos O Podemos Deve ser mais um partido Alinhado A reeleição Do Adriano Silva Focando Na recuperação Dos espaços Na Câmara De Vereadores Em Joinvilha É a mesma estratégia Em outras cidades Como Blumenau E Florianópolis Por exemplo Focar na recuperação Dos espaços Na Câmara De Vereadores O Podemos Perdeu muitas lideranças Nessa janela A Paulinha Assumiu o partido Faltando cerca de 15 dias Para fechar a janela E fez um trabalho Focado nas Câmara De Vereadores E o Rodrigo Coelho Segundo ela Ela quer que fique no partido Mas não Será que é a data prefeito Pelo Podemos É o Piara Essa é uma novidade Dos bastidores Que você traz Para nós Aqui no Jornal da Manhã E como você bem mesmo diz Até lá Tem muita água Para passar embaixo Dessa ponte Continua acompanhando tudo Para conversar conosco Amanhã também Um grande abraço Piara Abraço Até a próxima Economia Oferecimento AcredeCope Todas as soluções financeiras Em um só lugar E hiper mais Varejo e atacado 7h46 Faltando 14h Para as 8h da manhã Muito obrigado Pela sua audiência A gente fala sobre economia Agora A Federação das Indústrias De Santa Catarina Fiesc alerta para a situação Crítica dos portos Catarinenses E solicita Uma reunião Emergencial Com a Agência Nacional De Transportes Aquaviários E o Ministério dos Portos Para discutir soluções Em ofício encaminhado Em ofício encaminhado ao vice-presidente Da república E também ministro De indústria e comércio Do Brasil Geraldo Alckmin A Fiesc Ressalta que a grave dificuldade Para embarcar e desembarcar Pelos portos aqui do estado Afeta a cadeia logística E as operações De comércio exterior Não só do estado De Santa Catarina Mas em nível nacional E entre os pedidos De atenção Está com a necessidade De investimentos Para ampliação Do Calado da Baía da Babitonga Onde estão os portos De São Francisco do Sul E Itapuá Lembrando Essa obra É fundamental Para a operação De navios Com maiores dimensões Que irão operar Na costa brasileira Vamos aos dados Do mercado financeiro O dólar comercial Começa a quinta-feira Cotado em 5,77 Já o euro Também vale 5,45 A Bolsa de Valores De São Paulo Fechou a quarta-feira E uma leve queda De 1,41 O desempenho Foi de quase 129 mil pontos Com volume negociado De cerca de 18 bilhões de reais As empresas Com maiores altas Foram Petrobras Petro Recôncavo E Embraer Já as principais baixas Ficaram com Azul, Qualicorp E também Pets As mais negociadas Foram Magazine Luisa Apevida E Petrobras 7,48 A seguir A gente fala Sobre o Lid Santa Catarina Que faz encontro Hoje em Joinville Para discutir o cenário De oportunidades Para empresas Catarinenses Já já a gente conversa Com Marcos Pereira Para falar sobre Esse tema E no esporte É claro Vamos continuar Repercutindo a noite Histórica de ontem Joinville Vôlei Venceu o São José E avançou Para as semifinais Da Superliga É um instante Jovem Pan 91,1 Garanta agora As últimas unidades Da linha Onyx 2024 Com até 10 mil De desconto Na Metro Norte Onyx Plus De 97.390 Por 87.390 E também Onyx Turbo Com taxas De juros zero Em até 36 vezes Conheça o maior Estoque de seminovos De Santa Catarina Na Metro Norte Com modelos A partir de 29,990 Transferência grátis E você ainda Sai de tanque cheio Metro Norte Na rua Max Colim 1701 Aqui no Hiper Mais Você tem as melhores marcas E enche o carrinho Fazendo economia Confira as ofertas Da semana E vem pra cá Miolo de alcatra Bovino quilo 27,99 no Z1 Margarina com e sem sal Qualy 500 gramas 6,99 Refresco trinque 15 gramas 59 centavos no Z1 Desdorante Nivea Aerosol 150 ml 13,79 Papel higiênico A toalha e folha Dupla neutro 20 metros com 40 27,99 no Z1 Cerveja Amistel Lager Porumalt Lager 2,89 Beba com moderação Hiper Mais Onde você compra mais Por muito menos Esta é A Jovem Pan Númer 1 24 horas Música Notícia Jovem Pan Joinville Em Santa Catarina A campanha de vacinação Contra a gripe Já começou Para os grupos prioritários Idosos, gestantes Crianças até 5 anos de idade Carinense Traz este conceito Para Joinville Vem aí O Supreme Home Club Um empreendimento De alto padrão Com vista privilegiada Na região mais nobre Da cidade As diversas áreas De lazer E o amplo bosque E privativo Garantem a qualidade de vida Que você e a sua família Merecem Supreme Home Club Você no topo Roga Morar bem Faz bem Toda forma de arte É bela Deixe a criatividade rolar Na dança No teatro Na música Ou na arte Em qualquer lugar Dê um pleno Seus sonhos E vem Pro Belas Artes Já Belas Artes Joinville Escola de Dança Desenho Fotografia Música Oratório E teatro Acesse belas.arte.br E saiba mais Você está Na Jovem Pan Joinville Você se importa Com a sua saúde E bem-estar? Venha fazer parte Do Clube Social Saúde E tenha acesso A tabelas imperdíveis Para consultas médicas Exames E procedimentos Nas melhores clínicas Da região Cuide de si mesmo E garanta Um futuro mais saudável Associe-se agora E comece a desfrutar Dos benefícios Que só o Clube Social Saúde Pode oferecer Clube Social Saúde Ponto com ponto BR Quats Trinta Vinte e oito Vinte e três Trinta e nove Ou nove nove dois Oito cinco Dez zero três Ofertas de abril Da Toyota Barigui Não perca Iari XS Rete Com cinco mil De bônus Para usar como quiser Corolla Cross XRX híbrido Com vinte mil De bônus Ou taxa zero Aproveite também Hilux SRX Plus Com bônus De trinta mil Acesse Toyotabarigui.com.br E saiba mais Toda linha Toyota Com cinco anos De garantia E oito No sistema Híbrido Paz no Trânsito Começa por você As principais notícias De Joinville Região Em um só lugar Curta o Insta Arroba Jornal da Manhã Joinville Você está na Shopping Pan Welcome to the best radio station Jovem Pan Sete horas e cinquenta e dois minutos Faltando oito para as oito Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Para você que ligou o seu rádio agora Saiba que o dólar comercial Começa a quinta-feira Cotado em cinco reais e sete centavos E o euro vale cinco e quarenta e cinco Entrevista Nesse bloco do nosso Jornal da Manhã Da Jovem Pan Com entrevista Porque o cenário de oportunidades Para empresas catarinenses E os eixos Direcionados para o crescimento Das organizações É o tema de um fórum Que acontece hoje Aqui em Joinville O Marcos Pereira Está chegando ao vivo Na programação Com as informações Sobre esse encontro Marcos, muito bom dia para você Conta aí para os nossos ouvintes Sobre esse tema E também Onde você está ao vivo Nesse momento Bom dia Olá, bom dia Fernando Bom dia Joinville Bom dia Santa Catarina Falamos ao vivo aqui Do Garten Shopping Zona Norte de Joinville Onde recebe Nesta quinta-feira Talvez um dos Mais Eventos mais impactantes Desse semestre Não só para Joinville Para as cidades Aqui da região E para Santa Catarina também Porque o painel LIDE Santa Catarina Chega aqui para discutir O cenário econômico Atual As perspectivas E principalmente As oportunidades Para as empresas catarinenses Eu estou aqui com O Belton Batista Que é presidente Do LIDE Santa Catarina E também presidente Do LIDE Rio Grande do Sul Bom dia Obrigado por estar com a gente A jovem fã Joinville Ao vivo Com os nossos ouvintes E também telespectadores Cenário econômico Com oportunidades Que cenário Que as empresas catarinenses Têm neste momento Será uma grande temática Do LIDE Do painel Aqui em Joinville Bem-vindo Muito bom dia Quero fazer aqui o convite Quando terminamos 2023 Anualmente Nós realizamos A pesquisa De opinião Com os empresários Com os segmentos De economia Indústria Tecnologia Varejo Almo de negócio Serviços Enfim E a palavra-chave Na maioria deles Resumia O que deveria ser Em 2024 Era crescimento Entre as áreas Então a imensa maioria Dos empresários Determinou nas suas organizações Que 2024 É o ano da expansão É o ano de buscar Novos mercados Novos clientes Novas oportunidades Esse fórum aqui Reúne o PIB Não só de Sanville Como da região No estado De Santa Catarina Para discutir Algumas mesmas Diretrizes Então entre as temáticas Nós vamos falar Sobre ambiente econômico Favorável ao empreendedorismo Segurança jurídica Vamos falar Sobre o aspecto Da educação Para essa nova Economia do conhecimento Sobre a responsabilidade Social e cidadania Através também Do esporte Vamos falar Sobre inovação Novas técnicas E principalmente Com os 15 de sucesso De grandes empresários Do estado O olhar Finalizando Com o secretário Do estado Da fazenda Com as diretrizes Estratégicas Dos caminhos Dessa visão De um estado Do que tudo Independente De governos Autoridades Instituições É a sociedade civil Que junta Vai conseguir Estruturar O desafio do Brasil Podemos ter mais As expectativas De que alguém Sozinho Ou uma instituição Ou uma organização Ou uma instância Qualquer Sozinha Vai conseguir Fazer frente Alguns desafios As oportunidades Que o país Tem Então Uma expectativa Muito positiva Desse evento Absolutamente Lotado Com o empresário Com o senador De opinião Liderança O que vai acontecer A autoridade A abertura Do prefeito Da cidade De Manos Vídeo Enfim É uma expectativa Muito bacana Sobre o conteúdo Do diálogo Que vai surgir A partir desse Pórum Você comentou Sobre a questão Da sociedade Para pegar Esse gancho Porque Uma das temáticas Que se atrasse Hoje aqui também É o crescimento Das organizações Em sintonia Com os vários setores Da própria sociedade Como deve ser Essa sintonia Para que haja Um crescimento Organizado Perfeito É interessante Porque Talvez a gente Tem que retomar as origens Uma empresa sua Uma empresa Estabelecida É registrada O primeiro documento Delas Chama-se Contrato Social A empresa Tem um combinado Com a sociedade A sociedade Diz Vamos disponibilizar Recursos Para que Desde que você Contra as regras Siga a legislação Respeito o meio ambiente Já é igual Para a sociedade Então você gera Emprego Trabalho Renda Oportunidades A organização Tem um efeito Irradiador Fornecedores Clientes Parceiros Consumidor Que não se respeite E os tributos Que são recolhidos Ou seja É um ciclo virtuoso E nada mais Vamos fazer Não é resgatar Essas origens Num passado recente Algumas empresas Que iam se destacar Pelo fato De estar Enquedecendo Como você disse Em sintonia Com a sociedade Com responsabilidade social E respeitando A sustentabilidade Hoje isso não é É um pré-requisito As empresas Para aquele sucesso Nessa nova economia Necessariamente Tem que ser Empresas cidadãs Empresas que estejam Dentro de um contexto De mercado Com produtos E serviços Que melhorem a vida Das pessoas Em qualquer aspecto Então a gente Vem com uma nova era Onde as empresas De sucesso E as empresas Do bem Então o corpo É essa discussão Que a gente quer Disseminar E como o LID Participa As principais Empresas brasileiras 52% do PIB E o PIB A gente acredita Que o LID Acaba tendo Um efeito De multiplicar Essas ideias Essas frases Esqueles de sucesso Que empresas médias Esquenas empresas Lideranças Enfim Jovens Possam se inspirar E ter um novo modelo De trabalho Daqui para frente Santa Catarina Já tem essas empresas Modelo Empresas do bem Ou a gente tem espaço Para ampliar Para expandir ainda mais Eu diria que o Estado Está à frente Como você olha Em cenário nacional Com diferenças Com boas práticas Excelentes práticas Do que eles chamam De ESG Sentabilidade Responsabilidade Social E Governança Em todos os segmentos Da democracia Do Estado Você tem indústrias Excelentes De conta Que ator nacional E até globalmente Empresas de classe mundial Empresas de valeiros Empresas de tecnologia De serviços De agronegócio Estado extremamente Inversificado E com empresas incríveis E o objetivo do LID É disseminar Esses bons exemplos Positivos Para que inspirem Organizações De que Estarem em sintonia Com a sociedade Como você já falou Não é um trabalho extra Um custo adicional Um esforço a ser feito É obrigação Porque a gente não consegue Ter empresas Que sejam empresas Positivas De impacto Para o mercado Então você não abre A empresa Faz qualquer outra atividade A empresa necessariamente Precisa gerar valor Compartilhado Com a sociedade Tem que gerar Devido lucro Para o acionista Que torna positivo Para ele Que assumiu o risco Que foi o grande Idealizador E liderou O empreendimento Mas também Para fornecedores Clientes Parceiros Sociedade Meio ambiente Enfim O efeito positivo Que o empreendedorismo Pode causar Para um Brasil melhor Doutor Batista Presidente do LIDE Santa Catarina E também do LIDE Rio Grande do Sul Bem-vindo ao LIDE Aqui em Joinville E bom evento Obrigado Obrigado a todos Para nós Uma região de Joinville Que é a nossa cidade Obrigado mais uma vez Presidente Fernando Volto Com você aí no estúdio E a sequência Do nosso Jornal da Manhã Aqui pela Jovem Pan Joinville Valeu Marcos Grande abraço E até amanhã Arena Pan Sports Oferecimento Baixe o app Chevrolet Metro Norte E confira as ofertas Que a Metro Norte Tem pra você E roga Morar bem Faz bem Que noite histórica Em Joinville Vôlei Entrou definitivamente Para a história Da Superliga Masculina Em seu ano de estreia Na elite nacional O time comandado Pelo técnico Pedro Herrara O Peu Superou ontem O São José Farmaconde Por 3x7x1 Com parciais De 28x26 23x25 25x23 E 26x24 E garantiu A inédita passagem Para as semifinais Da Superliga A partida aconteceu Lá em São Paulo Em São José dos Campos E recebeu Cerca de 5 mil Torcedores Na noite de ontem Agora O Joinville Vôlei Então encara Na próxima fase O Sesi Bauru Que eliminou O Araguari Vôlei Também no terceiro jogo Por 3x7x1 O primeiro duelo Acontece já neste sábado Dia 13 Às 6 horas da tarde Lá em Bauru São Paulo O segundo jogo Está marcado Para o dia 18 Quinta-feira Aqui em Joinville E se necessário Um terceiro jogo Vai ser disputado Então novamente Lá em Bauru No dia 22 Que é uma segunda-feira A realização Da terceira partida Depende do resultado Da série Após esses dois jogos Se cada equipe Vencer uma partida O terceiro jogo Então vai acontecer Já o mando de quadra Do Sesi Bauru Em dois jogos É decorrente Então da melhor campanha Nesta primeira fase O time paulista Finalizou a fase Classificatória Em terceiro lugar E o Joinville Em sétimo No jogo desta quarta-feira O central Tales Foi eleito O melhor em quadra E recebeu Troféu Viva Vôlei Já o ponteiro Honorato Com 18 acertos 16 de ataques E dois de saques Foi o maior pontuador Da equipe Boa sorte O nosso Joinville Vôlei Então E parabéns Por essa atuação E essa classificação Histórica Para o município Para o estado De Santa Catarina E aí A gente ainda Continua falando Sobre as quadras Porque hoje O Jack Futsal Entra em quadra Em jogo da volta Da final da Recopa Santa Catarina De futsal A partida ocorre No Centro Eventos Calranzen Às 8 horas da noite O Tricolor Encara novamente O Cunha Porã Que venceu o Tricolor No primeiro jogo Por 2 a 0 O jogo da ida E portanto A gente fica sempre É claro Na torcida Para o nosso Tricolor O Tricolor Mais querido Do estado De Santa Catarina 8 horas 2 minutos Antes de encerrar A gente atualiza Para você A questão do trânsito Porque O Corpo de Bombeiros Voluntários De Joinville Está atendendo Neste momento A um acidente Relacionado A moto E moto Na rua Max Pruner Nas proximidades Ali do número 119 No bairro Ademar Garcia E continua É claro Também atualizando A situação Um atendimento Do Corpo de Bombeiros A um acidente Relacionado A moto E bicicleta Na prefeito Helmut Falter Nas proximidades Ali do número 593 No bairro Boa Vista Que vai deixando O trânsito Em estado de atenção Bastante complicado Neste momento A região Do Boa Vista No sentido Do bairro Para o centro Devido A esse acidente Também E ao aumento No fluxo De veículos Que é normal Para este horário A gente fala Também da BR-280 Todo em vermelhinho No mapa Entre aquele ponto Ali da rodovia Da estrada Rio do Morro Até o IFC O Instituto Federal Catarinense Que vai deixando Também o trânsito Bastante complicado Naquele local Oito horas Quatro minutos Assim vamos encerrando Mais uma edição Do nosso Jornal da Manhã Parte local Joinville Agradecendo sempre Pelo seu carinho Pela sua audiência E desejando para você Que essa seja a melhor Quinta-feira da sua vida A gente se despede Naquele nosso mesmo combinado Amanhã Sexta-feira Sete da manhã Quem chegar primeiro Espera pelo outro Eu volto Às 10 horas da manhã Dentro do nosso Boletim Para a rede Todas as Jovem Pan Aqui ligadas São 14 emissoras Da Jovem Pan Ligadas em Santa Catarina Para atualizar As últimas informações E às 5 para o meio dia Em mais uma edição Do nosso Pan News Vem aí a Marcinha Neto Com mais uma edição Do Rock and Pop E muita música boa Para você curtir Um grande abraço E um excelente dia Obrigado por assistir Jovem Pan